E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer pra de fato melhorar seu dia a dia, prevenir contra doenças, melhorar, né, reduzir a chance, o risco de você ter determinadas doenças, enfim, realmente potencializar sua saúde, viver uma qualidade de vida que talvez você nunca sonhou que fosse possível ter, porque é assim que aconteceu comigo. De 2015 pra cá eu venho melhorando cada vez mais minha saúde, não faço tudo aí que é considerado obrigatório pra ter uma qualidade de vida excelente, mas do básico que eu faço aí dos principais pilares de saúde, eu já tenho uma qualidade de vida que eu nunca pensei que fosse possível ter. Já estou me organizando financeiramente, em questão de tempo também, na minha agenda pra ir acrescentando cada vez mais as ferramentas de saúde e assim melhorar ainda mais a minha qualidade de vida, a minha autonomia física, mental e assim por diante, beleza? Mas basicamente, hoje eu estarei falando aí sobre um dos pilares de saúde, que é sobre exercício físico, e eu comentei num vídeo recente, né, sobre quais são as melhores atividades, as melhores modalidades físicas, de atividade física pra você melhorar, pra você aumentar, pra você conquistar mais saúde, né? E ao contrário do que muita gente pensa, que qualquer atividade física é benéfica, sim, qualquer atividade física vai trazer benefícios, porém, tem atividade física que vai trazer um benefício aqui, outra que vai trazer aqui, outra aqui e outra aqui, e assim por diante, entendeu? Então basicamente é isso, tem atividades físicas que são mais eficientes, que vão trazer mais resultados em menos tempo, que vão aumentar mais a sua saúde, basicamente é isso. Por exemplo, tem inúmeros e inúmeros recursos de saúde, a caminhada, ela traz benefícios, mas ela tem uma posição aí por volta de 60, 70 no ranking de prioridade aí, mediante os principais pesquisadores, especialistas de saúde, né, de posição de importância, de prioridade que a pessoa deve dar. Ou seja, se você, vamos supor que ela esteja no nível 70, se você fizer ela como recurso de saúde no seu dia, você vai melhorar um tanto a sua saúde. Se você fizer 69, você vai melhorar mais do que se você fizer 70, que é a caminhada. Esse é um exemplo, né, claro aí pra você entender. E na parte de modalidade física, de atividade física, tem também a prioridade das atividades físicas. Mas caminhada é aí, se não a última, uma das últimas. Ela claramente não traz nenhum prejuízo. E quanto maior, né, principal, mais alto estiver no ranking de atividade física, se a pessoa fizer errado, ela pode ter prejuízos. Então, né, tem que ter uma consciência corporal, tem que ter realmente uma... prestar atenção enquanto se está fazendo, realmente fazer da forma mais adequada, com a técnica melhor possível, pra realmente evitar lesões e prejuízos, malefícios pra saúde, e realmente só ter benefícios e os benefícios mais altos possíveis. Que é, de fato, o que eu estarei comentando aqui hoje. E nesse vídeo que eu fiz, eu comentei aí que as três principais atividades físicas pra aumentar a saúde, pra conquistar a saúde, pra melhorar a saúde, é, primeiramente, musculação, depois HIIT, né, que é o treino intervalado de alta intensidade, e depois o aeróbico, o aeróbico comum, que todo mundo conhece, mas não esse aeróbico prolongado, de longa duração, né, de média intensidade e de longa duração, que é a maratona, por exemplo, que são longos percursos, né, 5 km, 10 km, e assim por diante, né, principalmente acima de 10 km, acima de 20, especialmente acima de 30 minutos, é prejuízo, né, é prejudicial pra nossa saúde. Isso porque a partir desse momento, desse espaço de tempo, já foi provado em alguns estudos científicos, que ocorre uma troca, né, metabólica no nosso organismo. Então, até 20 minutos, e alguns pesquisadores defendem até 30, mas de forma segura, até 20, né, totalmente, há alguma diferença aí na troca metabólica de produção de substâncias benéficas de antioxidantes, em maior quantidade, em menor quantidade dos radicais livres, que é decorrente aí do gás carbônico, da respiração, e de várias outras vias metabólicas, e processos bioquímicos que está acontecendo durante todo o nosso momento, e, claro, de forma mais ainda enquanto estamos fazendo exercício. A partir dos 20 minutos, e principalmente a partir dos 30 minutos, essa troca ocorre a proporcionalidade. A produção de antioxidantes e substâncias benéficas cai, e as quantidades de radicais livres e substâncias prejudiciais sobem. Ou seja, a proporcionalidade aumenta de radicais livres, e radicais livres, como muitas das pessoas sabem, mas alguns não, ele é oxidante, ou seja, ele vai oxidar o colesterol, vai causar, vai fazer com que o colesterol seja um colesterol de péssima qualidade, aumentando o risco cardiovascular, vai oxidar os nutrientes, vai oxidar tantas outras substâncias benéficas no nosso organismo. A oxidação, os radicais livres em excesso no nosso organismo, é o que causa, é o resultado do que causa envelhecimento no nosso dia a dia, o que causa cânceres, doenças cardíacas e assim por diante. Se tivesse que resumir uma coisa, é o excesso de radicais livres e oxidação. E, basicamente, uma das causas de oxidação no nosso organismo é a atividade física quando mal feita, ou quando feita de forma prolongada. No caso do aeróbico, a partir de 20, 30 minutos, no caso da musculação, a partir de 45, 1 hora, ou no máximo 1 hora e meia, né? Mas uma musculação bem feita, se a pessoa realmente fizer bem feita, ela não vai fazer mais que 1 hora, ela não consegue fazer mais que 1 hora, porque ela vai realmente estar com a fadiga muscular ali, e realmente ter se dado ao máximo ali do que ela poderia dar de fato. Então, basicamente é isso. Eu comentei nesse vídeo aí, por ordem de prioridade, que a prioridade de atividade física que mais aumenta a saúde é musculação, depois, em seguida, vem o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, e depois o aeróbico. Eu ainda não faço musculação, eu faço uma flexão, uma barra ou outra aqui e ali, mas musculação de fato, bem feita, ou a calistenia de fato, bem feita, eu não faço. O que eu faço é o HIIT, que é o treino intervalado de alta intensidade, e o aeróbico, que eu ainda não estou no meu condicionamento físico ideal, mas eu estou procurando melhorar, estou fazendo alguns testes comigo mesmo, e me aperfeiçoando e melhorando cada vez mais também na questão para organizar na minha agenda, e também para praticar atividade física em si, e também no meu condicionamento físico em geral, procurar me superar cada vez que eu pratico. E basicamente é isso. A musculação, ela é a primeira atividade física que mais aumenta, que mais faz a pessoa melhorar a sua saúde. Isso porque ela vai aumentar a questão, a quantidade de mitocôndrias, e não só a quantidade, mas a eficiência delas, já que a partir do momento que a pessoa causa uma resistência muscular, que ela vai estar indo contra a gravidade, contra o movimento normal, que seria do peso em si, ela vai estar forçando o músculo a usar sua força muscular. E isso envia sinalizações à nossa mente, que vai induzir, quando chega a fadiga muscular, que aquela força não está sendo suficiente, né? De forma inconsciente, de forma ancestral, nosso corpo entende que nós não conseguimos, que aquela força não vai ser suficiente da próxima vez para lutar contra o predador, para fugir, para subir na árvore, para precisar daquela força específica. Então ele vai aumentar a força muscular. É aí, na próxima vez que você for fazer, você vai ter um pouquinho a mais de força muscular. Ou seja, esse aumento de força muscular, ele vai ter como resultado, como consequência, um aumento das mitocôndrias. E não só um aumento na quantidade, mas na qualidade das mitocôndrias, na eficiência delas. É como, por exemplo, você ter um caminhão de lixo na sua cidade. É como se você aumentasse para dois caminhões de lixo. E não só cada caminhão de lixo, vai ter uma pessoa pegando lixo, mas vai ter duas, três pessoas em cada caminhão. Ou seja, a velocidade que você vai estar pegando, recorrendo o lixo da cidade, eliminando o lixo da cidade, no caso, os radicais livres, a oxidação, no caso, deixando mais eficiente o seu metabolismo e assim por diante, você vai estar melhorando cada vez mais seu metabolismo, vai estar cada vez mais aumentando a quantidade, a qualidade das suas mitocôndrias. Ou seja, consequentemente, aumentando a sua saúde, justamente por esse mecanismo de ação, deixando o metabolismo mais eficiente, produzindo menos radicais livres, e mesmo produzindo, aumentando a excreção, a eliminação dos radicais livres, fazendo a reciclagem deles, tornando os radicais livres, a oxidação em subprodutos antioxidantes, e assim por diante, o nosso corpo é inteligente. Então, quando você faz as ferramentas de saúde, quando você pratica realmente ações de saúde, para melhorar a sua saúde, você vai estar melhorando a sua saúde, não em um ou em outro aspecto, não em um mecanismo de ação direto, mas em inúmeros, uma diversidade de mecanismos diretos, indiretos, porque o nosso corpo, ele realmente é tudo interligado, uma coisa interligada à outra. Você não melhora só a sua saúde cardíaca, ou só a sua saúde muscular, você vai melhorar a sua saúde emocional, mental, metabólica, hormonal, e assim por diante. Então, realmente, a musculação, ela é o primeiro recurso, o primeiro modalidade de exercício físico, de atividade física, para melhorar a saúde, para aumentar a saúde, para você conquistar mais saúde, porque ela é realmente o que vai ter mais impacto nas suas mitocôndrias, na quantidade e na qualidade das suas mitocôndrias. E como explicado por esses mecanismos de ação, e por tantos outros, que não é possível, senão o vídeo ficaria aí muito longo, mas ele vai melhorar cada vez mais aí essa questão mitocondrial, a saúde mitocondrial, que é as células, as usinas de energia do nosso corpo, te dando, consequentemente, mais autonomia física, mental, menos oxidação, menos envelhecimento, ou seja, mais longevidade, mais saúde, mais prevenção de doenças, e tantos outros benefícios. Então, você fazer musculação, se você fizer bem feito, sem overtraining, dando o descanso necessário, adequado para o seu músculo, treinando até a fadiga muscular, com a técnica perfeita, ou o mais próximo do perfeito possível, sem te colocar ao risco de ter lesões, ter o sono, repouso adequado, que é de fato, quando vai ter reciclagem ali, de tudo que você fez, e o metabolismo de tudo que você fez, realmente tendo um resultado, e potencializado no sono. Enfim, se você fizer realmente da maneira mais adequada possível, a musculação vai causar mais benefício do que qualquer outra modalidade feita, da melhor forma possível também. Mas, claro, faça tudo que estiver ao seu alcance, tudo que você puder fazer, da melhor maneira possível, porque sua saúde vai aumentando cada vez mais, vai galgando de degrau em degrau, cada vez mais, de passo em passo, e você realmente vai poder sentir a diferença, e ver que você está investindo na sua saúde, que você não está perdendo tempo, em fazer escolhas de vida saudáveis, e assim por diante, beleza? Mas, basicamente, é isso, galera. Estou perto de uma churrascaria aqui, o cheiro de churrasco está top, para quem não sabe, churrasco faz totalmente bem, se for preparado adequadamente, se não comer alimentos industrializados, você realmente, basicamente, comer carne, mandioca, são alimentos que são providos pela natureza, que sempre estiveram na nossa alimentação, você vai estar aí, potencializando mais um recurso da saúde, fazendo escolha saudável de alimentos, a gordura natural da carne, da picanha é saudável, já está mais provado que isso, não tem nenhum trabalho científico, provando causa, tem trabalhos provando associação, mas é tipo assim, nos últimos 50 anos, aumentou a venda de tênis no mundo, e nos últimos 50 anos, também aumentou o diabetes, isso significa que tênis causa diabetes? Não, não tem causa nenhuma, não tem causalidade nenhuma, tem apenas associação, então é isso que tem, tem vários estudos provando associação, de doença cardiovascular com gordura saturada, mas não tem um estudo científico, provando causalidade, de gordura saturada com doença cardiovascular, então sim, pode comer seu churrasco tranquilo, o cheiro está top aqui, mas não é hoje que eu vou comer churrasco, até porque hoje é uma quarta-feira, claro, o churrasco é bem-vindo qualquer dia, se eu pudesse comer esse churrasco todo dia, mas é isso aí, temos outros compromissos, vamos para resolver outras coisas hoje, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, e poder realmente implementar, não só musculação, mas outras dicas de saúde, melhorar a sua qualidade de vida, e deixar ela realmente excepcional, excelente, ideal, otimizada, para tudo que você quiser aproveitar dessa vida, beleza? Além também de não sofrer com as doenças, ou sofrer o mínimo possível, tá bom? Basicamente é isso, se você gostou, dá um like, se você não gostou, dá um dislike, comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando, compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, para eles poderem realmente ver, que a musculação é um dos principais recursos, e muita gente não gosta de musculação, mas se deu o benefício da dúvida, de fazer uma musculação bem feita, que com certeza você vai gostar, a pessoa que não gosta de musculação, é porque provavelmente ela não sabe fazer, beleza? Mas basicamente é isso, sucesso, uma saúde e uma excelência para todos nós, até o próximo vídeo, falou, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho